Um dos temas mais recentes que se tem discutido no âmbito do processo civil é a introdução com a reforma de 2015, reforma não, o novo código de 2015, de uma preocupação com a teoria do fato jurídico processual, mais notadamente com o interesse que passou a despertar o conceito de negócio jurídico processual. Inclusive porque, segundo normas do próprio código de processo civil, os negócios jurídicos processuais passam a ter efeito sem necessidade de homologação pelo juiz, salvo naqueles casos em que a própria lei determina. Não havendo uma prévia determinação, por exemplo, a transação que exige a homologação pelo juiz. Não havendo, portanto, essa necessidade do ato de revestimento que faz com que o negócio jurídico de direito material que é a transação ingresse no processo, nos casos, de um modo geral, os negócios jurídicos processuais, segundo o artigo 200 do CPC, teriam efeito por si, independentemente, portanto, de um ato do juiz que o revestisse ou, por outra, desse a ele, ao negócio jurídico, uma necessidade de ato judicial para que o negócio interparte estivesse eficaz. Pois bem, o que é importante salientar é que, nessa discussão do negócio jurídico processual, se tem exagerado, digamos assim, o papel que os negócios jurídicos processuais desempenham na própria relação processual. E se chama de negócio jurídico processual praticamente todos os atos das partes e que haja uma liberdade de escolha de eficácia ou de uma liberdade maior de declaração de vontade. Inclusive, quem sustente seja a sentença judicial, o negócio jurídico, porque haveria descrição judicial, um campo, uma margem de discricionariedade, o que implicaria, portanto, uma possibilidade de escolha de categorias e, se não de categoria, ao menos de efeitos jurídicos. E isso, segundo doutrina que se formou a partir de uma leitura da obra de Pontes de Miranda, feita pelo professor Marcos Bernardes de Mello, o que separaria o negócio jurídico do ato jurídico estricto senso, então o negócio jurídico do ato jurídico estricto senso, a separação se daria porque no negócio jurídico haveria a possibilidade da parte do emitente de vontade escolher a categoria jurídica, se vai fazer uma alocação, se vai fazer uma comprevenda, enfim. E a possibilidade de criar efeitos conforme a sua deliberação e a sua vontade. Já no ato jurídico-administrativo, segundo a lição do professor Marcos Bernardes de Mello, que de resto foi acompanhado por aqueles que escreveram sobre o assunto numa abordagem de índole mais pontesiana, seguindo o pensamento de Pontes de Miranda, essa seria a nota distintiva. O ato jurídico estricto senso não teria, portanto, essa possibilidade nem de escolha da categoria, tampouco da escolha de efeitos que já estariam pré-determinados. Essa forma de descrime, em estudo que fiz e que recentemente publiquei, ela não nos parece procedente. Primeiro porque não se classificam os fatos jurídicos a partir dos seus efeitos. Na verdade, a classificação dos fatos jurídicos adequada, como bem Nulo mostrou o Pontes de Miranda, é feita pelos elementos do seu suporto fático, sobretudo o seu elemento nuclear cerne, que tem no núcleo a declaração de vontade ou a manifestação de vontade. Se há ausência de manifestação lato senso de vontade, não estamos diante de ato jurídico lato senso. Estaríamos diante ou de um fato jurídico, se for um fato da vida, ou se ato humano avolitivo, ou seja, sem manifestação ou declaração de vontade, estaríamos diante de atos fatos jurídicos. Então, o que faz com que um ato humano seja classificado como ato jurídico lato senso é a sua presença da vontade declarada ou manifestada como elemento cerne do suporte fático daquela figura jurídica. Pois bem, então a discussão sobre a escolha de categoria ou sobre a possibilidade de escolha ou predisposição dos efeitos jurídicos do ato, isso não diz respeito propriamente e nem serve a classificação dos fatos jurídicos. E dou um exemplo que é o caso da derelicção. Se há uma vontade, não só de abandono, mas ainda que presuntivamente, por lei, de disposição da coisa pelo abandono e, portanto, esse ato de disposição de perda ou de deixamento, digamos assim, da propriedade, nós estamos diante de um negócio jurídico unilateral, derelicção. Veja, no negócio jurídico da derelicção, não há nem escolha da categoria jurídica, até porque a lei toma vontade manifestada, exteriorizada materialmente, como sendo declaração de vontade, ou seja, a declaração é uma presunção feita por lei, como também não há escolha de efeitos jurídicos. Os efeitos jurídicos estão todos predeterminados. Nada obstante, por ser um ato de disposição da coisa ou sobre a coisa, é que o ato de derelicção é negócio jurídico unilateral. Disso não discrepa aqueles que expressam ou se manifestam sobre a teoria do fato jurídico a partir do pensamento de pontos. Então, como você vê, nós temos, basta esse exemplo, como outros tantos poderiam ser dados, para nós verificarmos que há negócios jurídicos unilaterais ou negócios jurídicos em que não existe nem a escolha da categoria jurídica, tampouco a predeterminação pelo autorregramento ou pela autonomia da vontade ou pela vontade privada de dispor sobre efeitos. quer dizer, essa predeterminação legal não significa, portanto, estar ausente a figura do negócio jurídico. O que é o que, na verdade, classifica e distingue o ato jurídico administrativo do negócio jurídico é que, no negócio jurídico, o que há é declaração de vontade de dispor. essa declaração de vontade negocial, em que o emitente da vontade se auto-vincula àquilo que ele declarou. Isso fica muito claro nos negócios jurídicos unilaterais. Por exemplo, a oferta. Eu quero, na compra e venda, você, antes de que ela se consome, que é um negócio jurídico bilateral, você pode ter a oferta. Eu, como vendedor, oferto um determinado produto ou um determinado serviço e defino as condições pelas quais eu me sujeito a vender, o preço, o modo, a definição da coisa. Então, ali, a oferta eu estou dispondo para uma outra esfera jurídica, outros sujeitos de direito determináveis ou determinados e me auto-vinculo àquilo que eu estou dispondo sobre a coisa. Essa auto-vinculação ao meu agir é o que qualifica a vontade negocial dentro do meu poder de dispor. Dispor da minha esfera jurídica, dispor dos meus direitos, pretensões e ações. Esse é o descrime, é o eixo do que faz a vontade negocial. Muito bem, a par da declaração de vontade negocial, nós temos outras duas formas de declaração de vontade. A declaração de vontade postulatória ou petitória em que eu não declaro uma vontade de me auto-vincular. Eu peço que alguém preste ou àquilo que deve prestar, ou àquilo que ela se auto-vinculou a prestar, ou àquilo que ela poderá, em ato de disposição seu, prestar. Então, por exemplo, as petições iniciais o núcleo da petição inicial, que inicia a relação jurídica processual, o núcleo é uma vontade petitória. Peço desculpa aqui. É uma vontade petitória.